Nós não podemos permitir que 2018 seja um mero debate sobre o nosso passado. Nós precisamos fazer 2018 o palco da construção do debate sobre o futuro do Brasil. Somos nós a crise do Brasil vivo e a crise do capitalismo. Nós somos a juventude que historicamente questiona esse sistema de exclusão, que historicamente questiona um sistema que privilegia os juros do banco em detrimento ao trabalho da juventude. Nós somos aqueles que historicamente pensam que a tecnologia serve para libertar e não comunir. Não é possível que a humanidade, no ápice da sua produção de conhecimento, essa humanidade inventa maravilhas. Use as maravilhas inventadas para libertar meia dúzia e para deixar milhares de trabalhadores e de trabalhadoras no desemprego.